Hello my friends, aqui é o Edilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá, que isso aí me ajuda bastante. Bom, eu não costumo fazer dois vídeos no mesmo dia, né, como já lancei um vídeo mais cedo, porém, contudo, entretanto, teve essa queda monstruosa, esse vídeo vai ser direto, sem edição. Crypto BR, para comprar sua Trezor One e ter a pronta entrega. Bitcoin Trade, se você quiser comprar Bitcoin, a partir de 50 reais já. Alter Bank, seu cartão com criptomoedas, que você converte seu saldo em reais para gastar. E Crypto Steel, para guardar sua seed, suas palavras de recuperação no aço. Bom, vamos lá, como eu falei, eu não costumo fazer dois vídeos seguidos, né, no mesmo dia, porém, o Bitcoin caiu mais de 800 dólares num dia, novamente. O que isso significa? Bom, não significa nada. Tá tudo normal no parquinho, tá, o pessoal veio já nos comentários do vídeo de hoje cedo. Ai, Dilson, comenta na queda do Bitcoin, comenta na queda do Bitcoin, o Bitcoin caiu, e agora, pá, pá, pá. Cara, isso sempre acontece nos mercados, no mercado de altíssima volatilidade, igual é o Bitcoin. Então, é normal que ela tenha uma volatilidade, as pessoas estão ganhando dinheiro com isso e estão fazendo valer a volatilidade. Isso aí é normal do mercado, sempre foi assim. Vamos dar uma olhada e eu vou mostrar para vocês como anteriormente, ao longo dos anos, o Bitcoin sempre ganhou valor. A gente não tem que olhar nessas quedas especificamente. Claro, é bom quem quer acumular ao tempo, né, acumular um pouco mais nessas quedas. Quem quer vender, óbvio, né, se você comprou lá em cima, não é muito legal. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada como que está o mercado hoje. Bom, 5.167 moedas, tá, hoje é dia 8 de março, dia das mulheres. Ah, feliz dia, feliz dia das mulheres para todas as mulheres, principalmente para as criptomulheres, né, que fazem o nosso mercado aí. Infelizmente são poucas, mas temos, está crescendo, está crescendo, ainda bem. Bom, vamos voltar aqui, 238 bilhões o market cap, volume 144 bilhões nas últimas 24 horas, a dominância 63,8%. Tá, Bitcoin em 6% de queda, deu 8% no total, tá. O Ethereum caiu, tinha caído mais de 10%, agora deu uma recuperada, 215 dólares. Ó, o Bitcoin Cash também caiu, só o Tether, né, estável, o resto todas as moedas desabando. O Bitcoin, se você for ver de ontem para hoje, ontem, dia 7 de março, ele caiu aproximadamente, olha aqui ó, 888 dólares, 9.66%. Ai, Gilson, o que pode ter acontecido isso? Tem algumas coisas que pode ter acontecido para ter essa queda novamente, porém eu vou fazer um outro vídeo amanhã específico disso, tá. Hoje é só vir acalmar a galera que fica desesperada, ah, caiu, papapá. Cara, o Bitcoin serve para a gente ter a liberdade para transacionar. Ainda ele está fazendo, cumprindo seu papel? Sim. Então, vamos ver, vamos ver se as estruturas do Bitcoin ainda estão funcionando. Ele é incensurável? É. Ele é inconfiscável? É. Ele é imutável? É. Ele não é inflacionável? Sim, só vai ter 21 milhões, a inflação vai decaindo conforme o tempo. Ou seja, está tudo normal. Claro, pessoas aproveitam baleias, isso aí é normal do mercado. Ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu só aumentar aqui e mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se dá para aumentar mais. É, cortou, né? Então, deixa eu aumentar aqui um pouco. Beleza, diminui. Então, vamos lá. Em 2011, ele aumentou 1.168%. Em 2012, 189%. Em 2013, 5.429%. Em 2014, foi queda menos 56%. Em 2015, alta de 34%. Em 2016, aqui a gente teve, aqui o primeiro halving, heaven, aqui teve o segundo heaven. Então, 166, 125% de alta. E depois, um ano depois do heaven, 1.135% de alta. Em 2018, óbvio, depois de uma alta estrondosa dessa, teve a queda de 73%. Em 2019, 94% de alta. Começou o ano em 3 mil, a máxima foi 13 ano passado, a mínima 3 mil e fechou em 7 mil dólares. E esse ano, 26% de alta, diminuiu um pouquinho, eu vou mostrar para vocês. Mas foi, abriu o ano em 7 mil dólares, teve a máxima em 10.500, a mínima em 6.800, né? E fechou, no caso, esse aqui foi dia 5 de março, nós estamos no dia 8. Então, está 8.200. Vou mostrar aqui para vocês, que eu já fiz isso várias vezes, tá? Então, vamos lá. Dia 1º de janeiro. Fevereiro, dezembro, janeiro, aqui. Mesmo com essa baixa, tem 15% de alta, só que nós temos um ano inteiro, vai ter o heaven, vai ter as melhorias que vão acontecer no Bitcoin, mais empresas estão investindo. Claro, muita gente comprou o Bitcoin lá embaixo e despejou. Não foi só isso, teve alguns acontecimentos que eu vou contar em um outro vídeo e vai ser amanhã. Mas fiquem com tudo, está tudo certo, tá? A gente começou o ano em 7 mil dólares, está 8.200 e pouco, beleza. Já já a gente volta nos 9, 10, mais próximo do heaven. Esse ano está demorando um pouquinho mais, mas eu acho que a alta vai vir. Eu não sei quando, porque não tem como adivinhar essas coisas, a gente não tem como adivinhar. O passado não tem, pelo passado você não consegue prever o futuro, tá? Você pode tentar acompanhar o que aconteceu antes e fazer uma correlação. Mas isso nem sempre funciona em 100% dos casos. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que você merda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, com o resto de gente, com o resto de gente, com o resto de gente e fui. Sim, depois eu vou fazer minha barba, nem tem edição nesse vídeo. E amanhã vem o vídeo, né? Com a correlação dessa queda, que pode ter sido ou não. Ou pode até amanhã, né? Já reverter essa queda também. A gente põe uma caixinha de surpresa, beleza? Fui.